É, me façola, se vai dona doida Atrás da banda, pintando o set Ela quer com festa e ser pendina Sua sina é ser feliz Bota as asinhas de fora E voa, voa, numa boa O céu não é o limite A vida é uma caixa de bandara Se abrir, estoura dinamite Sete dias da semana Sete notas musicais Sete anjos, sete sombras Sete pecaços capitais Sete só catorze com mais sete de tio Zaza sumiu, ficou um zum 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 Cadê zaza, 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 zaza Cadê zaza, 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 zaza Tchau! Tchau! Tchau!